Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias, enquanto eu faço a minha make. Lembrando que se você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram, essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se por um acaso você tiver algum relato para me enviar, o e-mail também vai estar aqui embaixo na descrição. Bom, como eu sempre estou falando, não se esqueçam de se inscrever no canal, que está tendo vídeo sempre aqui. E também de curtir o vídeo agora no início, que ajuda muito a divulgar o meu conteúdo. Então, eu não gosto muito de enrolar a introdução, então bora para os relatos de hoje, que é uma coletânea com relatos sobre vampiros, que eu sei que vocês amam, estão sempre me pedindo. Então, bora para mais uma coletânea aí só com relatos de vampiros. Nosso primeiro relato se chama Era um vampiro? Olá, ali, me chamo Cláudia. E hoje eu vou contar uma história que é muito conhecida na minha família, que aconteceu com a minha tia Neia. Bom, eu tenho 15 anos e eu sei que você vai estranhar o meu nome e a minha idade, mas é, não sei porquê, mas a minha mãe colocou o nome de pessoa mais velha em mim. Enfim, acontece. Bom, essa história aconteceu com a minha tia Neia. E isso aconteceu na época da juventude dela. Acredito ser uma história realmente verdadeira, por conta de que não tem porquê a minha tia mentir. E pelos demais fatos que eu vou ir contando e mencionando ao decorrer do relato. E é algo que todo mundo da minha família comenta, sabe? E as minhas tias, meus tios, avó, avô e por aí vai. Bom, nessa época, a minha tia Neia era jovem e ela e os meus tios, incluindo o meu pai, sempre gostaram muito de sair, sabe? Pra ir em, tipo, baladinhas da época. E bom, nessa noite em questão, minha tia Neia ficou completamente encantada por um rapaz alto, louro e dos olhos verdes que ela viu na balada. Só que até então, tinha um pequeno porém. A minha tia via ele dessa forma, mas segundo os relatos do meu pai e das minhas outras tias e tios, eles viam um rapaz de outro jeito. E pelo que cada um fala, era como se cada um visse o tal rapaz de uma maneira diferente. Porém, naquela altura da noite, estava todo mundo meio que alcoolizado. Então, ninguém se importou muito quando a minha tia Neia resolveu ir lá chamar o tal rapaz pra dançar. Ela ficou cerca de umas duas horas com ele na pista de dança, lá dançando, bebendo, se divertindo, rindo. E foi como eu mencionei antes. Quando as outras pessoas que estavam com a minha tia se aproximavam deles, cada um via o rapaz de um jeito. Minha tia via ele maravilhosamente lindo, enquanto os outros, cada um via ele com uma aparência diferente, porém não muito bonita. Só que aí, foi dando o final ali da festa, e em vez da minha tia Neia ir pra casa junto com os demais, ela resolveu ir pra casa do fulano. E olha que doideira ali, ela era a mais nova do grupo, e sem mais nem menos, foi pra casa desse rapaz, e ninguém conseguiu dizer não. Meu pai, que era o mais velho, e sempre foi muito protetor, não conseguiu impedir que isso acontecesse. Ele conta até hoje que era como se tivesse uma força maligna que não deixasse ele tomar a atitude que ele deveria ter tomado, que era não deixar a minha tia ir. Mas enfim, ela acabou indo pra casa deles, pra casa dele. E tanto meu pai, quanto os demais irmãos, só foram se dar conta da merda que eles tinham feito de ter deixado minha tia Neia ir com aquele rapaz, quando todos já estavam em casa. Era como, Leandra, se o feitiço que aquele homem lançou na minha tia, também tivesse sido lançado nos outros, e fez com que meio que tivessem todos com uma venda nos olhos, sabe? Mas enfim, quando eles se deram conta disso, já era tarde demais. Minha tia Neia provavelmente já estava na casa dele. Aí agora ali, eu vou contar, é assim, o que minha tia Neia contou pra eles e conta pra gente até hoje. Ele foi um rapaz super educado, ele tinha carro, e levou ela até a casa dele. E ela estranhou que eles sempre moraram na mesma cidadezinha, e na cabeça dela, aquela casa pra onde ele havia levado ela, era uma casa completamente abandonada e cheia de ruínas. Porém, ela estava bonita, como se tivesse passado por uma grande reforma. E ela achou aquilo muito estranho, pois não tinha percebido que a casa havia sido reformada há pouco tempo. Só que aí, assim que ela entrou dentro da casa, ela não se lembra de mais nada. Foi como se ela tivesse desmaiado. E quando ela acordou, Leandra, que isso já era no dia seguinte, ela estava totalmente desnorteada, ela estava dentro da casa, mas era uma casa completamente diferente da qual ela tinha entrado, era como se fosse uma casa completamente abandonada. E ela estava sentindo várias dores pelo corpo, se sentindo muito fraca. E no pulso dela, havia marcas de mordida, igual o de vampiro de filmes. Ela acordou completamente apavorada, desnorteada, tentando assimilar o que tinha acontecido, pois ela não se lembrava, e até hoje ela não se lembra de nada que aconteceu depois que ela entrou na casa. A única coisa que temos certeza é que ele não a violentou sexualmente. Mas ela não sabe o que aconteceu. Quando ela chegou em casa, completamente apavorada e toda suja, até porque ela estava deitada numa casa abandonada. Minha avó estava extremamente preocupada. Junto com os meus tios e tias que nem dormiram, pensando na merda que fizeram em ter deixado ela ir com aquele homem. Então, quando ela chegou, foi meio que um alívio, sabe? Ela contou para todo mundo o que tinha acontecido e mostrou a mordida. Hoje, muitos e muitos anos depois, ainda dá para ver levemente a mordida na região do braço dela. Até hoje, Leandra, temos a teoria, desde aquela época inclusive, de que a minha tia teve um encontro com um vampiro. E por isso, a marca da mordida. Eram muitos detalhes curiosos. A questão da mordida, a questão em que quando ela foi se aproximando da casa, ela viu a casa de um jeito e depois a casa estava de outro. Era como se aquele ser tivesse encantado ela e tudo à sua volta. Sem contar a mordida, que é muito estranho esse detalhe. Bom, não sei se você e seus seguidores vai acreditar nessa história, mas eu já vi uma coletânea em seu canal com relação a vampiros. Por isso, decidi escrever este relato. Não só eu, mas como todos da minha família, acreditamos fielmente que ela tenha tido ali um encontro com um vampiro. E aí, o que você acha? Menina, eu também achei isso, porque... Cara, que doideira, né? Tipo, às vezes é uma coisa que a gente acha que só existe infecção. E tipo, olha essa história, mano. E ela tem a cicatriz até hoje. Você podia ter mandado a foto da cicatriz. E por mais que eu não vou botar no vídeo, eu sou fofoqueira e eu ia ver, né? Mas, gente, que loucura. Cara, tipo... Pensa, mano, você viver uma doideira dessa e ter uma história dessa pra contar pras pessoas. Tipo, ah, sem mais nem menos eu encontrei com um vampiro na festa e ele me levou pra casa. E eu fico pensando... Assim, gente, é lógico que às vezes a gente fala vampiro, mas poderia ser muito bem uma pessoa que usou o sangue da sua tia aí pra fazer algum tipo de magia. E às vezes ele tem tanta habilidade com magia que ele fazia a sua tia ver ele de um jeito, as outras pessoas vê ele de outro. Então, assim, poderia ser só mesmo uma pessoa, um ser humano normal, que provavelmente sabia, manjava ali muito bem das magias. Mas não deixa de ser um tipo de vampiro. Um vampiro energético, vamos dizer assim. E a sua tia devia estar sentindo fraqueza justamente porque ele deve ter pego muito sangue, tá? Mas, enfim, eu amei esse relato. Agora vamos pro próximo. Esse relato só tá com o título escrito O Vampiro. Olá, Li, venho de uma cidade do interior de Minas. E é muito verdade os relatos que as pessoas contam daqui. Eu não sei o que esse estado tem, mas que aqui tem uma energia meio sinistra, tem. Mas hoje eu quero contar um relato não sobre aparições sobrenaturais ou coisas do tipo que acontecem aqui na região. Mas sim de uma época em que eu tava de 7 pra 8 anos de idade, quando apareceu algo aqui na região em que eu e minha família moram que acredito eu que era algum tipo de vampiro. Não sei se vampiros realmente existem ou se é igual ao que é relatado nos filmes e nas séries, mas que alguma coisa desse tipo pairou aqui sobre a região durante bons meses, pairou. Eu, de fato, Liandra, nunca vi, assim, eu, sua seguidora, nunca vi. Mas tiveram, assim, vários relatos de pessoas que não tem por que mentir de ter visto um ser com aparência humanoide, com a boca toda suja de sangue, perambulando pelas madrugadas aqui da região onde eu moro e aonde tudo isso aconteceu. Ser esse que devia ter um metro e meio de altura, não muito alto, mas que era careca, não tinha cabelos e era uma pele meio acinzentada. Uma coisa muito medonha e que causou, inclusive, um infarto em uma senhora que viu. Mas, mais uma vez, repito, eu mesma nunca vi nada. Porém, não posso deixar de lado o fato de que presenciamos nesses meses em questão muitas coisas estranhas. E eram elas, desaparecimentos de cachorros e gatos. E quando eles eram encontrados, todos eles estavam com uns corpinhos secos, sem uma gota sequer de sangue. E todos eles com perfurações na região do pescoço. Por mais bizarro que tudo isso pareça e que pode ter sido, talvez, um ser humano, acho que não tinha como. Diversos veterinários da região tentaram desvendar o que estava acontecendo com os animais. Talvez algum surto, alguma doença, algo do tipo. Mas nada ficou confirmado. O medo era tanto que a galera que tinha cachorro e gato começou a trancar os bichos às sete chaves dentro de casa. Porém, aqui em casa, tivemos um bichinho que foi vítima dessa criatura. Era um gatinho laranja. O nome dele era Mingau. Ele escapou em uma das noites da vida e desapareceu. Só foi encontrado cerca de dois dias depois e ele foi botado na calçada aqui de casa. Lugar que procuramos e procuramos diversas vezes. Até porque é o lugar que passamos com frequência. E ele estava seco. Quase não reconhecemos. Mas seco em questão de aparência. Era como se ele tivesse sido todo drenado. E na região do pescocinho dele, duas marcas como se alguém tivesse mordido. Isso, Leandra, durou por mais ou menos uns quatro, cinco meses. Até que um dia, simplesmente, acabou. O que estava aqui na nossa região foi embora. E essa criatura nunca mais foi vista por aqui, graças a Deus. Tem pessoas que dizem que ele só foi embora graças a um sacrifício que uma bruxa aqui da região fez. Mas eu não sei se isso é verdade ou não. Não sei também se essas aparições que foram vistas por alguns moradores é verdade. Mas que os animais sumiam e apareciam sem sangue e com mordidas no pescoço. No pescoço. Ah, isso acontecia. Bom, esse foi o meu relato. Eu espero muito que leia. Um grande beijo e muito sucesso. Um grande beijo. Muito obrigada por ter enviado. E, menina, eu fico pensando. É aquilo que eu sempre digo, né? O mundo é gigantesco. Não tem como a gente achar que conhece tudo. Só que eu vi esses dias um relato. Não foi eu que contei. Eu também não lembro agora se foi no TikTok ou aqui no YouTube. De uma cidade aqui no Brasil. Que lá aconteceu. Não sei se acontece ainda em determinados anos. Eu não sei se é só ano bissexto. É um negócio assim. Que para um troço pelo ambiente da cidadezinha. Uma cidadezinha do interior. E acontece um monte de desgraça na cidade. É tipo um acidente. Casa que pega fogo. E o pessoal desse lugar meio que sente quando isso paira no ambiente. Que vai acontecer um monte de desgraça. Parece que o pessoal mais velho do lugar sente a energia. E esse relato me lembrou muito essa história. Só que eu não vou lembrar agora, gente. Porque a minha memória ultimamente está péssima. E, sei lá, parece que é algum tipo de maldição. Alguma coisa que vem assim. Fica um tempo e depois vai embora. E se bobear, foi por causa da bruxa mesmo que vocês se livraram disso, tá? Não descarto aí essa hipótese, não. Mas, enfim. Muito obrigada por ter enviado. É uma pena. É questão do seu gato. Eu odeio relato que acontece alguma coisa terrível com o animal. Mas, enfim. Eu não tenho o que fazer. Muito obrigada por ter enviado. Agora vamos para o próximo relato. Nosso próximo relato, gente, se chama Uma História Curiosa. Olá, Li. Peço que não revele meu nome. Essa história eu presenciei quando eu fazia algumas viagens de caminhão junto com meu pai. Ele é caminhoneiro. E nas minhas férias eu sempre fazia viagens com ele. Porque era divertido, eu ficava mais tempo com meu pai e aproveitava para conhecer lugares diferentes. Pois o meu pai sempre viajava para muitos estados, muitos lugares longes. Então, para mim, era uma diversão total. E em uma dessas viagens eu presenciei algo muito sinistro, da qual eu acho que jamais vou me esquecer. Pois se eu fecho os olhos eu lembro perfeitamente daquilo que eu vi. Eu e meu pai estávamos viajando e isso era por volta da madrugada. Lembro que estava se aproximando do Natal, então o meu pai não estava fazendo muitas paradas, pois ele queria chegar em casa o quanto antes. Eu e ele, na verdade. Não vou mencionar o local, mas era uma estrada muito conhecida por ter muitas aparições e muitos acidentes sem assim muitas explicações. Era por volta de umas duas e pouca da manhã, se eu não me engano. E eu lembro que o caminhão iluminou bem à frente, assim, uma mulher, tipo, meio que pedindo carona. Eu perguntei ao meu pai se ele ia parar. Ele riu e disse que nem pensar. Era muito perigoso e era muito estranho ter uma mulher ali naquele local pedindo carona naquele horário. E que talvez ela estivesse com segundas intenções. E eu, toda inocente, perguntei como assim. E ele me explicou que, de repente, ela poderia estar procurando programas, sabe? Que ela trabalhava com isso e me explicou o que é. Só que o bizarro vem agora. Na hora que ela estava ali pedindo carona, bem próximo ao momento em que o caminhão ia passar perto ali do lado dela, alguma coisa saiu do mato e puxou ela com tudo para dentro do mato. A nossa sorte foi que não tinha, é trânsito, não tinha nada atrás do caminhão. Pois o meu pai não teve outra reação a não se frear com tudo. Tomamos um baita susto, pois tanto eu quanto o meu pai vimos a mesma coisa. Uma criatura simplesmente horrenda sair do meio do mato e puxar a mulher. Era um ser com traços humanos, assim, foi o que deu para ver, porque foi muito rápido. Só que muito alto e magro, um ser esguio, sabe? E não tivemos outra reação a não ser ligar novamente o caminhão, porque o meu pai parou com tudo, sabe? Perdeu totalmente a noção de que poderia enfiar a gente num acidente. Então ele ligou o caminhão, colocou o caminhão no acostamento e disse para eu esperar dentro do caminhão que ia sair para ver o que estava acontecendo. Só que eu, como sempre fui uma criança muito aventureira, obviamente não fiquei dentro do caminhão. Logo dei um jeito de sair para tentar entender o que estava acontecendo. Meu pai não tinha muito o que fazer, mandar eu entrar para o caminhão não ia surtir nenhum efeito. Então fomos nós dois ali em direção aonde a gente viu o ser puxando a mulher. Hoje penso que foi uma grande doideira. Eu jamais teria feito isso, sabe? Infelizmente teria deixado para lá a mulher coitada. Que fique com Deus. Porém, eu e meu pai fomos. Acredito eu que o meu pai nesse dia estava meio louco de remédio, porque não é possível. Conforme íamos entrando para dentro ali do matagal, nós escutávamos uma mulher gritar. E meu pai pediu que a gente fosse em silêncio e bem devagar. Porque até então, eu também acho que ele estava pensando que se tratava talvez de um rapaz que puxou a moça para fazer alguma maldade. E que de certa forma poderíamos ajudar. Só que assim, eu não estava dirigindo. Então eu vi perfeitamente que aquilo que puxou a mulher não tinha como ser um ser humano. E a gente ia escutando ela gritar e pedir por socorro. E a gente foi percebendo que estávamos ficando cada vez mais perto. Até que de repente, vimos eles. Estava muito escuro. Obviamente, o meu pai apagou a lanterna para ninguém perceber que estávamos ali. E foi aí que vimos a tal criatura devorando a mulher. Lembro que aquilo estava tão entertido ali no pescoço da mulher que nem percebeu a nossa presença. Ela estava viva e gritava, agonizava de dor. E ela nos viu. Porque eu lembro até hoje do olhar que ela ficava para a gente. Sabe, um olhar de socorro, me ajuda. Mas infelizmente, não podíamos fazer nada. Acho que se a gente tivesse gritado ou falado alguma coisa, teria colocado a nossa vida em risco. O meu pai não tinha uma arma, nada ali que pudéssemos defender. E apesar de que a gente pode ser julgado, talvez algum seguidor seu vai achar estranho a gente não ter feito nada. Meu pai pensou na minha segurança, que sou filho dele. Então, ele fez sinal para que a gente retornasse. Bem devagarzinho. Fomos nos afastando até que chegamos onde o caminhão estava. Entramos, eu lembro que meu pai pediu alguns minutos, pois ele precisava respirar e digerir tudo o que tinha acabado de ver. Pegamos a estrada novamente e eu lembro que o meu pai ficou em silêncio o tempo todo. Ele não queria de forma alguma comentar aquilo que havíamos presenciado. Já eu, muito tagarela, queria comentar, queria, sabe, tentar entender o que tinha acabado de acontecer ali. Chegamos à conclusão de que aquilo talvez fosse um vampiro. Ou algum ser humano que foi, talvez, modificado geneticamente. Mas nunca chegamos numa conclusão exata do que aquilo era. Bom, infelizmente, essa foi uma das últimas vezes que eu viajei com meu pai. Depois disso, ele não deixou mais. E quando chegamos de viagem, ele, obviamente, contou para minha mãe o que a gente presenciou na estrada. E ela acabou também ficando com medo. Eu só fui em mais algumas depois, viagens mais curtas e para lugares assim que não fosse tão no meio do nada. Igual essa viagem, por exemplo. Essa rodovia onde passamos, ela é bem afastada de tudo. Inclusive, era até estranho realmente ter uma mulher ali. Nunca entendemos o que aquela mulher estava fazendo ali num lugar tão afastado de tudo. Para vocês terem ideia, o posto de gasolina mais perto estava a mais ou menos uns 3 quilômetros dali. Eu, particularmente, naquele horário, julgo isso longe, sabe? Mas, enfim. Essa foi a minha história. E o que você acha que pode ter sido isso que eu e meu pai presenciamos? Eu acredito que era um vampiro. Aí o relato acaba por aí. E, gente, realmente, tipo assim, igual... Eu também acredito que possa ser um vampiro. Mas foi igual eu falei no outro relato. Às vezes, pode ser também, tipo, uma pessoa com algum problema, alguma coisa. Ou, às vezes, alguém que se passou, talvez, por algum tipo de experimento. E vive dessa forma. Porque, gente, eu tenho essa teoria de que, em algum lugar aí pelo mundo, existem pessoas que fazem experimentos em seres humanos, experimentos bem bizarros. Então, às vezes, é uma pessoa que foi usada em algum experimento e simplesmente virou um ser bizarro desse, sabe? É o que... é uma teoria, entendeu? Pode ser... é um tipo de vampiro, digamos assim? É, mas... Que é bizarro, é, né, gente? Pelo amor de Deus. Você vê ali a pessoa devorando a outra. Ai! Eu não sei nem, gente, acho que... Assim, qual seria a minha reação ver um troço desse na minha frente? Eu acho que eu desmaiava, né? Não, eu acho que eu não tenho estômago pra ver um troço desse. Mas, enfim, muito obrigada por ter enviado. Agora nós vamos pro próximo relato. Nosso próximo relato se chama Uma Noite no Cemitério. Gente, esse aqui também... Babado, viu? Olá! Hoje eu quero contar da noite em que eu presenciei um vampiro. Eu coloquei vampiro, entre aspas, porque eu não sei ao certo se isso que eu vi era mesmo um vampiro. Mas eu tenho quase certeza que sim. E no decorrer da história vocês vão entender o porquê de eu ter chego nessa conclusão. No auge dos meus 16, 17 anos, eu gostava muito de sair da escola e eu estudava na parte da tarde. Eu gostava muito de sair da escola e ir pra um cemitério que tem aqui na minha cidade. Esse cemitério fica em uma região mais alta, então lá era bem gostoso. Eu falo era porque desde então, desde esse acontecimento, eu nunca mais coloquei os meus pés lá. E eu gostava de ir e ficar lá sozinho, às vezes colocava uma música, gostava de ficar sentindo o vento. Eu achava melhor do que ir pra casa. Já que todo mundo aqui em casa sempre trabalhou, eu me sentia muito sozinho, pois eu chegava primeiro que todo mundo. Então eu gostava de ficar fazendo hora até dar o horário que eu sabia que a galera de casa ia chegar pra eu chegar junto com eles. Mas enfim, eu tava sempre lá pelo cemitério. Até que um dia, inclusive, deu a coincidência de que naquele dia específico era uma lua cheia. E eu nunca tinha presenciado uma lua cheia ali. E fiquei imaginando que por ser alto e o céu estava limpinho, ia ser muito bonito de se ver. Então eu tinha deixado avisado em casa que naquele dia eu chegaria mais tarde. E a minha mãe sabia onde eu estava. Todo mundo de casa sabia que eu gostava de ficar lá no cemitério e tudo mais. Porém, nesse dia, aconteceu algo meio incomum. O rapaz que cuidava ali dos túmulos, que era pago pela prefeitura justamente pra fazer isso, me alertou pra que eu não ficasse até muito tarde no cemitério. E eu não entendi muito bem, já que ele nunca tinha falado isso comigo. E ele sempre me via ali, sabe? Eu ia lá com uma certa frequência. E aí eu perguntei por quê? Ele simplesmente, Leandra, me solta um. É noite de lua cheia e ontem tivemos um corpo. Ele quis dizer que no dia anterior teve o enterro de uma pessoa. E eu não entendi muito bem o que ele estava querendo dizer com isso. E perguntei, mas como assim? Não estou entendendo. E foi aí que ele me explicou. Ó, eu já presenciei umas coisas meio estranhas aqui em época de lua cheia, quando tem corpo fresco. Parece que um bicho vem aqui e revira, e depois eu tenho que ficar cobrindo os rastros dele. E aí eu fiquei muito curioso e perguntei, como assim? E aí ele me contou, Leandra, que em algumas noites de lua cheia, quando tinha corpo fresco, aparecia algo que revirava os caixões e tocava nos cadáveres. Ele nunca parou para analisar o que fazia, porque logo quando ele chegava pela manhã e via, ele colocava o caixão novamente no túmulo e cobria, para que ninguém visse. E nunca mencionou isso para outra pessoa, nunca contou para ninguém, pois ele tinha medo de perder o emprego. Enfim, não sei o que se passava na cabeça dele. Eu fiquei um pouco assustado com a história, mas sabe quando a pessoa te conta um negócio e você não acredita muito? Foi assim que eu fiquei. Achei que ele estava mentindo, ou talvez alguém fizesse isso para algum tipo de ritual, sabe? Pegava as coisas ali para usar em ritual. Então eu agradeci o que ele me falou e disse que não ia demorar muito. Ele saiu do cemitério, pois era a hora já dele ir embora, e eu fiquei ali por mais um tempo. Na verdade, eu fiquei nessa noite até umas meia-noite mais ou menos. E eu só fui de fato embora, porque eu vi a tal criatura que ele mencionou. A lua estava de fato linda, esplêndida. E eu estava com o meu telefone na mão, tentando tirar uma foto bonita dela. Até que de repente, eu sinto uma energia muito estranha pairar sobre o ambiente. Era como se tivesse chegado uma energia muito maligna ali, a ponto de que o meu telefone simplesmente desligou. Ele estava completamente carregado, e eu confesso a vocês que eu nunca entendi o que aconteceu naquela noite. Porque eu tenho certeza absoluta que aquela energia que fez o meu telefone dar aquele pane. Eu comecei a sentir um certo medo, como se algo de muito ruim estivesse se aproximando de onde eu estava. Eu lembrei que o coveiro tinha me mostrado o local onde aquele corpo recente havia sido enterrado. E ele estava bem próximo a mim. E foi aí que eu vi a tal criatura. Ela estava andando pelo cemitério. Parecia uma pessoa, mas por conta da escuridão, eu não consegui ver direito o que era. Rapidamente eu me escondi atrás de um túmulo para não ser visto. Não sei se aquela criatura ou aquela pessoa, porque até hoje eu não faço ideia do que aquilo era, percebeu a minha presença. Talvez se percebeu, fingiu que não. Mas não fez nada comigo. Eu fiquei escondida o tempo todo. Observando de longe, porque ele não estava tão próximo assim, ele revirando o tal túmulo do corpo que havia recém-chegado no lugar. Eu fiquei completamente apavorado, principalmente porque eu não conseguia ver o rosto daquilo. Então, não dava para descrever direito o que era. Mas era bem alto, magro, um ser bem estranho. Mas em momento algum eu consegui ver o rosto. Eu só sei que a energia estranha que eu sentia estava vindo daquele bicho. Bom, rapidamente eu dei um jeito de sair, é óbvio, do cemitério. Eu esperei na hora que ele cavou totalmente a cova onde o corpo estava enterrado. Então, enquanto aquele ser estava abaixo ali da terra, foi onde eu aproveitei o momento para correr em direção à minha casa. Eu cheguei pálido, todo assustado. Minha família ficou me perguntando o que tinha acontecido. Eu, obviamente, contei. Minha mãe disse bem feito. Falou, inclusive, que sabia que uma hora ou outra eu ia acabar vendo alguma coisa bizarra assim no cemitério. Que não era normal alguém gostar de ficar indo lá como se fosse um passeio. E, de fato, daquele dia em diante, eu nunca mais fui naquele cemitério. Eu fiquei morrendo de medo do que eu vi lá. E, só depois disso, eu levei a sério a história que o tal Poveiro me contou. Até hoje, eu não sei se aquilo era uma pessoa que, sei lá, estava pegando o corpo para alguma coisa ou se, de fato, era um vampiro que estava sugando o sangue daquele corpo que tinha sido recém-enterrado. Eu tenho as minhas teorias. Apesar de que, pode ser, sim, uma pessoa que estava usando para algum ritual ou algo do tipo, era um ser muito estranho. Ele era alto demais para uma pessoa normal e muito magro. Eu, infelizmente, não consegui ver o rosto. Acredito que, se eu tivesse visto o rosto daquela criatura, eu ia ter mais certeza do que aquilo era. Mas eu não consegui ver. Assim, a minha teoria é de que era um vampiro. A minha família também tem essa teoria e o Poveiro, pelo que me falou, a mesma teoria. E você, o que você acha que é? Aí o relato acaba por aí. Gente, fica difícil saber, porque realmente, às vezes, assim, igual eu falei, pode ser um vampiro, uma pessoa que foi ali modificada de alguma forma, como pode ser também alguém, gente, que, sei lá, curte comer essas coisas. Tem um monte de relatos nojentos que eu recebo em relação a isso, que eu fico passada da pessoa comer carne, né? Consumir coisa de gente morta. Então, pode ser isso também. Mas foi igual você falou, tipo, era um ser alto demais, magro demais. Então, gente, vai saber o que que era. A única coisa que eu sei é que eu não quero nunca na minha vida esbarrar com um ser desse. Ai, gente, eu tenho medo. Eu acho que eu desmaio se eu ver um troço desse. Pelo amor de Deus. Porque, gente, às vezes, a gente vê uns vultos, escuta umas coisas, vê assim de lado. É soslayo que fala soslayo. Sei lá, tem quando você vê assim. Ai, é uma coisa, né? Agora, você, bem na sua frente, vê um troço desse, um troço desconfigurado, grande, magro. Pelo amor de Deus. Sei nem... Sei no que eu falei. Eu acho que eu caia pra trás. Mas, é aquilo, né, gente? O mundo é muito grande. Sabe? É muitas crenças, muitas religiões diferentes. Então, a gente não sabe. A gente, assim, não dá pra saber tudo, né? O que tem no mundo. Então, é normal uma hora ou outra a gente esbarrar e ter umas aparições pra lá de estranhas, né? E é isso, gente. Esses foram os nossos relatos de hoje. Nossos relatos sobre vampiros. Eu sei que vocês gostaram muito da última vez que eu trouxe uma coletânea só com relatos de vampiros. Então, quis trazer novamente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Tá tendo vídeo aqui praticamente dois vídeos todos os dias. E é isso. Um grande beijo a você que enviou o relato e também pra você que tem assistido a coletânea até o final. Tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo.